Audiovisuais JBA Eu, o professor Jomba, apresento mais uma aula de desenho geométrico Vamos construir nesta aula um pentágono regular inscrito a uma circunferência Dado um segmento de reta AB com medida indeterminada Vamos marcar os pontos A e B em suas extremidades E a partir daí vamos traçar a mediatriz deste segmento de reta Determinados os pontos A e B Pegamos o compasso com uma abertura superior à metade do segmento de reta Então abertura mais que a metade Traçamos um arco que vai cortar o segmento de reta Com a mesma abertura traçamos outro arco que irá cortar o primeiro Juntando o cruzamento dos dois arcos Traçamos uma reta perpendicular ao segmento de reta A reta perpendicular cortou o segmento de reta Determinando ali o ponto zero Que será o centro de nossa circunferência Compasso com a ponta seca no centro no ponto zero A abertura até a extremidade A Ou até a extremidade B Já que este é o ponto médio do segmento de reta Giramos o compasso traçando uma circunferência A circunferência cortou a reta perpendicular Determinando os pontos C e D Compasso com a ponta seca em B A abertura até o centro da circunferência Ou ponto zero Vamos traçar uma mediatriz do raio zero B O raio da circunferência zero B Determinamos então a mediatriz de zero B Os arcos cortaram a circunferência Determinando os pontos da nova mediatriz do raio zero B Traçada uma nova perpendicular Que determinou a mediatriz de zero B Vamos marcar ali o ponto Que chamaremos de ponto E Compasso com a ponta seca no ponto E A abertura até o ponto C Iremos traçar um arco que irá cortar o raio zero A Aonde o arco cortou o raio zero A Determinamos o ponto F Compasso com a ponta seca no ponto C A abertura até F Cortamos na circunferência com esses pequenos arcos Os pontos Que chamaremos de Dois E Cinco Junto com o ponto C No mesmo local Vamos chamar o ponto C também de ponto Um Sendo este o primeiro Vértice do pentágono Então o ponto C É o mesmo ponto 1 Marcamos ali o ponto 2 E o ponto 5 Que anteriormente tínhamos determinado Só estamos repetindo para ver como foram determinados os pontos 2 e 5 Agora Compasso com a ponta seca no ponto 2 Cortamos a circunferência novamente Determinando o ponto 3 E a partir do ponto 3 Cortamos a circunferência novamente Determinando o ponto 4 Ponto 3 E ponto 4 Você pode ver que Com a ponta seca no ponto 4 A abertura coincide com o ponto 5 Desta forma A circunferência foi dividida em 5 partes iguais Do ponto 1 Determinamos o ponto 2 E o ponto 5 Como você está vendo Do ponto 2 Determinamos o ponto 3 Cortando a circunferência Do ponto 3 Determinamos o ponto 4 E do ponto 4 Você pode conferir Que o compasso irá coincidir Exatamente no ponto 5 Desta forma A circunferência Foi corretamente dividida Em 5 partes iguais Ligando os pontos 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5 4 a 5 Desenhamos 5 a 1 Desenhamos Um pentágono Regular Se ligarmos Alternadamente Os pontos do pentágono Regular desenhado Teremos uma estrela De 5 pontas Liga 1 ao 3 3 ao 5 5 ao 2 2 ao 4 E finalmente 4 ao 1 Teremos uma estrela 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 Teremos uma estrela